A seleção brasileira tem pela frente mais dois amistosos, na Turquia e Áustria. O técnico Dunga convocou mais uma vez Rômulo, que é piauiense e atua fora do Brasil. Além do piauiense Rômulo, a Confederação Brasileira de Futebol escalou Cesarino Oliveira para a chefe da delegação. Orgulho e envaidecido e com a responsabilidade de comandar e representar bem tanto o nosso estado Piauí como o nosso Brasil, de que a seleção possa se sair bem e que nós possamos dar conta do recado nas obrigações que nos são exigidas quando você vai à frente de uma missão como esta. O presidente da Federação de Futebol do Piauí já tem toda a rota traçada até os jogos da seleção brasileira. A viagem é no sábado às 18h para Londres, de Londres vai para Istambul e de lá após o jogo iremos para Viena e na volta o trajeto via Londres até São Paulo. Cesarino Oliveira destacou que essa função junto à seleção brasileira pode ser um aprendizado na sua carreira além de um desafio. É uma experiência e a vivência que você poderá adquirir novos conhecimentos que nós poderemos no dia a dia colocar em ação no nosso futebol e esperamos que isso realmente seja possível e que isso sirva para engrandecer mais o futebol do Piauí. Obrigado. Obrigado.